Lá pra frente, tem que abrir a jogada na esquerda, vai sair o chute, gol! Fica difícil apostar contra esses caras, olha a força de vontade desse time. Não sabe passar a bola, leva a pressão do adversário e leva o gol. Grande contra-ataque do terraça. Fica difícil apostar contra esses caras, olha a força de vontade desse time, olha a força de vontade desse time, olha a força de vontade desse time. da Barco, olha a força nunca, olha a força de vontade desse time. Home out! Home out!